e Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus paus, beleza? Isso é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Itobas. E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de aquário para o mês de janeiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá! Tri, Tri, Mega, 3 na sequência. Aquário, previsão para janeiro de 2017. Você tem que ser paciente e economizar energia, vai precisar dela em janeiro. Um trabalho, uma situação inesperada que você não será capaz de influenciar, vai surgir e vai exigir toda a sua atenção, graças às suas qualidades como aquário. Será você quem vai encontrar uma solução adequada para este problema, ainda que não vai ter qualquer elogio. O melhor é tentar evitar o seu patrão e terminar de imediato todo o trabalho, para que não tenha mais problemas. Este dia deseja o melhor para as atividades com base intelectual. Tire o tempo para se educar. É muito importante começar bem o tempo para se curar de uma doença. Não quer os problemas de saúde à volta de novo e de novo. Palavras de sucesso são Cheio de almas e romântico com o sentido de experimentação. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!